Fala galera, Vilegra espalhada pelos quatro cantos do mundo. Vamos com umas informações adicionais da negociação envolvendo Santos, Fortaleza e Jean Mota. Não sei não, eu tô achando que pode ter começado a subir do telhado. Se inscreve no canal aí se você ainda não tá inscrito. Bom galera, pelas informações que nós apuramos hoje pela manhã, o Santos não abre mão de 40% do montante total de 4 milhões e meio de reais, ainda em 2020, pra liberar os 80% que o alvinegro tem dos direitos econômicos do atleta Jean Mota. O jogador custou o Santos 800 mil em 2015, tem quase 200 jogos com a camisa do Santos, mas nessa temporada tem sido pouco aproveitado pelo técnico Jesualdo. Lembrando que Jean Mota, nas mãos do antecessor Jorge Sampaoli, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista do ano passado. Nós trouxemos a informação na quinta-feira e não custa repetir na audiência rotativa. O Santos estaria sinalizando positivamente pra aceitar a proposta do Fortaleza, que seria 600 mil no ato em que o jogador se transferisse para o clube nordestino, mais 200 mil em outubro e 200 mil em 30 de dezembro, restando 3 milhões e meio a serem pagos até o final de 2021. Porém, uma frase que muita gente não gosta, mas infelizmente é a verdade, Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. O Santos está envolvido em muitos problemas financeiros e necessita do dinheiro pra ontem. Então, o Santos estabeleceu uma meta. O Alvinegro quer 40% dos 4 milhões e meio de reais pra agora. O Santos, pelo menos por enquanto, não abre mão de pelo menos 40% de 4 milhões e meio, ou seja, aproximadamente 2 milhões. Se o Fortaleza não pagar 2 milhões até o final desse ano, a negociação pode não acontecer. Já o time nordestino continua batendo na tecla de que o Santos já havia aceito as condições impostas de que eram 600 mil agora, mais 200 e 200, totalizando 1 milhão, ou seja, pouco mais de 20% da negociação em 2020, mais ou menos como o Santos iria fazer com o Krasnodar na negociação envolvendo o Eva. Porém, o Santos, pela necessidade, não abre mão, pelo menos as informações que nós apuramos, de 40% do valor. Ou seja, o Santos quer pelo menos 2 milhões de reais dos 4 e meio pra poder vender o Jamota agora. Galera, assim que a gente tiver mais novidades a respeito dessa negociação, a gente grava um vídeo e escreve também no nosso blog. Por enquanto, é isso, tá bom? Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho